Fala batateiro, muito boa noite pra você Seja bem-vindo mais uma vez a Batatolândia, eu sou o Rafael Boré Hoje nós vamos falar sobre gordura Sobre qual é a melhor gordura pra trabalhar com batata frita Às vezes você está querendo tomar batataria aí Vai trabalhar com uma dinheirinha de carregatos de fritas Mas vem aquela dúvida cruel, qual que é a melhor opção que eu tenho agora Trabalha com gordura vegetal, gordura vegetal hidrogenada, resfriada Gordura composta, óleo de soja, óleo de girassol Gordura de palma, o que eu faço na minha vida? Eu fumo muita gente enquanto isso E às vezes o seu processo acaba sendo interferido claramente Por você não ter uma clareza sobre essa questão de gordura Então hoje nós vamos falar sobre gordura Esse é um projeto de, como o Paulo disse, a Batatelma na massa Então assim, eu sei um monte de coisa que você pode ver Muito mais do que talvez você possa imaginar Dentro de tudo, eu preciso saber qual é realmente a sua dúvida Que você realmente precisa saber ou quer saber sobre gordura Então eu quero te convidar a usar a aba de comentários Hoje nós estamos com duas gordurinhas aqui Dá pra ver? Dá pra ver? Opa, tá beleza A gente tá com duas gorduras aqui e nós vamos falar sobre elas Eu queria um óleo de soja também, tá? Bom, então é o seguinte Existem vários tomatos de gordura que você pode trabalhar Eu vou citar um aí pra você ter clareza de que existe aí no mercado Então tem óleo de soja, gordura vegetal Tem a gordura vegetal hidrogenada resfriada, tá bom? Que é aquela gordura que fica lá, você chega ali no supermercado Lá no seu condecedor E ela tem que sair em tablet, no tablet assim de gordura E ela fica na geladeira, ela tem que ficar gelada Aí eu vou te dizer o porquê Ela fica naquela posição ali E a outra questão que nós temos são os óleos Os óleos mais refinados, tá? Esse aqui que a gente tem aqui é o algodão E você existe em vários outros formatos de óleo O que você precisa saber é o seguinte O uso, se é uso profissional ou se é uso doméstico, tá? Primeira coisa que eu vou ter que verificar no galão Se é de uso profissional ou se é de uso doméstico Essa medida que você tá comprando, que você tá adquirindo ali, tá certo? Então, feito isso, você vai saber o seguinte Quais delas vai começar a te atender E aí, cada processo, cada batata, cada processo que você faz Vai dividir você em um formato de gosto diferente Inclusive, eu vou falar um pouquinho também aqui Dependendo da dúvida de vocês Pelo facilitação das suas condutas Como é que você facilita pra trabalhar Nos outros processos que você para aí Da sua batata, ok? A primeira coisa que eu vou falar é se é uso profissional Aí, o que que acontece? Outra coisa que eu tenho que observar Quando você trabalhar com óleo Esse tipo de óleo aqui Existem óleos mais refinados Óleos melhores E óleos não tão bons assim Que vão, podem fazer Uma diferença aí do seu processo de preparo, tá bom? Então, pra que isso não interpire diretamente Na sua feição É você verificar se são Conduturas ideais da feitura Existem alguns tipos de conduturas Que elas são Trabalhadas literalmente Na Em fósforo tabático Então, você vai ter que verificar Se ela é de resistência a alta temperatura Que é isso que mais importa pra gente Porque quando a gente trabalha com fritura O que mais é interessante O mais importante pra gente É a resistência dessa gordura A alta temperatura Quando ela tem essa resistência A alta temperatura Ela facilita muito a sua vida Pra você manter o ponto de fumaça Então, deveria ter Em todas essas embalagens Qual é o ponto de fumaça Dessa gordura Mas normalmente não vem Agora Uma gordura vegetal Ela tem um 100 graus Eles já começam A ter Como que isso Começa a desfaltar Aquela fumaça Sendo tanto A gordura vegetal Ela começa A batata Pode amargar Alguns carros Principalmente Quando você usa Embolar Não tem carros É do outro lado É do outro lado Áudio teste áudio Galera Me informa aqui O pessoal do youtube Se deu tudo certo Tá bom Deixa eu tirar aqui Então o que acontece Aí começa o amargor Da batata Ela começa A amargar E isso afeta Na sua produção Principalmente A batata espiral Porque ela tem um palito Ali Então você coloca Em alta temperatura O negócio Começa a gerar Uma certa dificuldade Ali Para trabalhar O carregador Fica na frente Um pouquinho Só puxar Um pouquinho Isso aí Show de bola E aí começa A dar uma amargor Na batata Ela fica Amargando Aquela coisa ruim O cheiro Também modifica O sabor Modifica E as características Também Então temperatura alta Tem que tomar Um certo cuidado Então entenda O ponto de fumaça Cada uma das batatas Depende de uma produção Diferenciada Então cada batata Vai precisar De uma temperatura Diferente Cada processo É uma temperatura Diferente Cada um Tem a sua forma De fazer Eu quero essa batata Não é toda batata Que a gente coloca Em 180 graus 180 graus É um dos últimos Tem que ter clareza De quando realmente Isso se faz necessário Para a sua produção Você tem que ter Essa inteligência Para que você tenha Uma produção Correta Sem afetar Na sua qualidade Trouxe até química Para poder Tratar com vocês Tem química Pura Temos química Concentrada E aí cada uma delas Vai interferir No seu processo De preparo Vou falar Para vocês Aqui A melhor gordura Para batatas chips A melhor de todas É a gordura De palma Então tentem trabalhar Se for possível Encontrar na região De vocês Gordura de palma Ela vai ser Vocês vão ser Muito felizes Em trabalhar Com ela Por que? Porque é uma gordura Que ela não tem Nenhuma alimentação É gordura composta E nessa gordura composta Você consegue trabalhar Com muita facilidade Ela vai dar Uma saborização Do seu produto maior Ela realça Mais o sabor O ponto de fumaça Dela Extremamente alto 260 graus Você consegue trabalhar Com ela 260 graus Você está dando Ponto de fumaça Então toma cuidado Não estou falando Para fritar 260 graus Não Mas ela suporta Até 260 graus De ponto de fumaça É uma gordura Muito legal Para você trabalhar O que mais? A densidade dela É super simples Ou seja Ela é um óleo Mais fino também Que dissipa A temperatura Com facilidade Coloração Como ela é uma gordura A palma É um pouco mais Amarelo Amarronzado Assim Ela dá uma coloração Amarelada Na batata Fica bem bonito Também Então isso aí Vai influenciar Para qualquer tipo De batata frita A gordura de palma Ela se torna ideal Ela frita muito bem Então se você tem A oportunidade De encontrar Marcos Na sua cidade A gordura de palma Compre dela E está tudo certo Você consegue fazer O trabalho Nós vamos falar Um pouquinho mais a frente Sobre química De pasteurização Que são esses galões Aqui A gente tem um monte De química Aqui para poder trabalhar E química De pasteurização É quando Para você trabalhar Com a pasteurização Da gordura Para essa gordura Ter validade Tem uma validade Mais longa No seu processo De preparo Ok Eu posso fazer a espiral Só com gordura vegetal Pode Não tem problema Inclusive Você vai ter uma saborização Interessantíssima No seu prato Dentro de tudo O que acontece Aqui É que Quando você trabalha Com essa gordura Por exemplo Uma gordura Da cooking Aqui Essa aqui Hoje está em Brasília R$135 Eu acho que está Mais ou menos isso Já tem alguns Diz que foi comprado Mas a última vez Que eu me lembro Estava R$135 Não sei se o negócio De coronavírus Aumentou um pouco Mas R$135 Quanto está saindo Do litro Deixa eu calcular Isso aqui Que vai ser importante Então R$135 Dividido por 14 15 litros Né Que é 14,5 Por 15 Então você está pagando R$9 Aí No litro Tá R$9 No litro Então o que acontece Você Vai usar ali Seu fritador Tem Cabe em 5 litros Por vez Por exemplo Vezes 5 Daí vai R$45 Aí Que você usa Por cada Por cada Taxa de fritada Né Taxa que eu digo Não é trabalhar Com taxa batateira Mas assim Você vai ter um taxa Cheio de batatas Então Nessa produção O custo da gordura Ele fica um pouco alto Só que Você tem que pensar O seguinte Na gordura vegetal Por ela ser mais densa Você consegue fritar mais E por mais tempo Você consegue fritar Uma quantidade Muito maior De batatas É incomparável A quantidade De batatas Que você frita Com gordura Para o que você Frita com óleo Então assim A gordura Vai te atender Na sua demanda Ela vai produzir Muito mais O que é importante Você verificar É o custo final Por sua região Por qualquer coisa Que seja Aí o que entra No quesito aqui É a pasteurização Dessa gordura Ou seja Eu posso misturar Fazer a composição De gordura e óleo 50 a 50 De cada um Ou qualquer outra Composição Que você entenda Que é melhor Para o seu processo De preparo E assim Você vai ter Uma gordura Mais barata Porque O ponto de fumaça De gordura De gordura Não De óleo de soja Ele é baixo Deu 180 graus E você já está Queimando o óleo A temperatura ideal Para óleo de soja Era de 170 graus E 160 graus Passou disso Ela já começa A queimar o óleo Com o óleo misturado Com a gordura Você reduz O preço Da quantidade Então Essa dividida Por dois Aqui Deixa eu ver Então A sua curva Que custaria 45 reais De gordura Dividido por dois Mais Cinco Mais vinte reais Cadê? É de cinco litros Né? 45 Dividido por dois Então Ah Nem estou conseguindo Fazer essa conta Aqui Essa calculadora Acabou a bateria Essa bosta Aí Que merda Agora não sei Fazer as contas de cabeça Tudo não Aí Vamos lá Você vai reduzir Muito o custo Vai vir para Menos que a metade Do preço Você trabalhando Então Para fazer a batata espiral Eu te aconselho Fazer uma pasteurização Misturando A gordura E o óleo Para que você tenha Um valor Diluído Aí Para trabalhar E não vai afetar No sabor Não vai afetar Na qualidade Você consegue Produzir Quase a mesma Quantidade Você aumenta A quantidade Que o óleo Produziria Você reduz O custo Da sua Batata Da gordura Que você vai fazer A fritura Da sua batata E isso vai facilitando Para você trabalhar Boa noite Qual a melhor gordura Para fritar Para fritas belgas Então Para frita belga Vamos falar de Trabalho com batata belga Processo belga Existem dois processos O processo belga E tem o processo A belga Beleza São coisas Completamente diferentes Uma da outra Então você precisa Ter clareza Sobre isso aí Luzimar E aí O que acontece Qual é a diferença De uma coisa Para outra De processo belga E a belga A batata belga O que é o grande segredo Da batata belga É você trabalhar Com a gordura Bovina Ou seja No Brasil Você não encontra Se encontra É um custo Extremamente alto Ao meu entender Vale a pena Cada gota Até ser um custo Mais alto Assim Vale a pena Você trabalhar Com ela Mas é uma gordura Bovina A gordura Para o preparo Da batata belga Por que ela é tão saborosa Porque é uma gordura De boi Você já fez churrasco Entendeu Não tem aquela gordura Que a gente come No churrasco Aquela coisa Maior gostosa Do mundo Então É naquela gordura Que a batata é frita Então ela dá um sabor Assim Incrivelmente louco Então ela dá um sabor Maravilhoso Essa é o processo belga Pronto Processo belga Natural ali Da batata Frita original Da belga Então é isso aí A primeira coisa Que vocês precisam Ter clareza Segunda O processo belga Aí você pode trabalhar Com óleos refinados Ou com gordura tradicional Tá bom Então Cadê Cadê Luzimar Você precisa Qual que seria melhor Para você trabalhar Com gordura tradicional Gordura vegetal Composta Gordura composta É o melhor Para você fazer o trabalho Tá bom Então se você tiver Facilidade de encontrar Aí na sua cidade A gordura composta Isso vai facilitar muito Aí As gorduras compostas Elas são mais neutras Na combinação Tá Em combinação Com outras substâncias Então ela não vai te dar Tanta Não vai ter tanta Modificação na qualidade O sabor do prato Então o que seria o melhor Para fazer um preparo A belga É diferente É você fazer Com a gordura Composta Beleza? Então vamos lá Tiago Aquino Bueno Boa noite Tiagão Que Que quantidade Em quilo se frita De batata Com a gordura vegetal Até que ela Tem que ser trocada Cara Você está falando De qual batata Mano Porque assim Se eu estiver falando De uma batata Recheada fry Por exemplo Ela tem Panko misturado Ela tem Farinha Ela tem Ovo misturado Ali para fazer O empanamento A empanação Empanamento Da batata E aí Você vai ter Um período De utilização Menor Mas o que que acontece Eu não sei A quantidade exata Aí depende Do seu fritador Às vezes Você está usando Um fritador Uma fritadeira Aí você vai ter Que sentar O pau De jogar Temperatura Lá no alto Para esse negócio Aguentar trabalhar E aí você começa A queimar Sua gordura O tempo todo Porque Você precisa Colocar A gordura A ponto de fumaça Porque na hora Que ela for cair Ela não encharcar Sua batata Então aí Começa Um monte De variações Na quantidade De batata Que ela vai acabar Fritando Ou não Então assim Uma gordura Dessa daqui Para a gente Trabalhar Num fritador Tradicional Você consegue Trabalhar 5 litros Cada Você consegue Fritar Um Deixa eu ver Cara Você frita Batata Para caramba Você consegue Fritar Duas sacas Dependendo De qual Batata Que você Estiver Falando Tá bom Me fala De qual Batata Que aí Eu falo Com mais Clareza O que Eu acredito Que possa Chegar Em quantidade Tá bom Quanto é Esse balde De gordura O Michael Perguntou Michael Aqui em Brasília A última vez Que eu comprei Que a gente Comprou As gorduras Estava 135 Gordura Da Cookie A Palma Estava Zerado Mas Palma É Mais Barato Tem Algumas Marcas Da Palma Inclusive A Marca Chamada Agropalma Ideal Tem Um Carlos Da Batataria Serrana Ele Compra Ele Não Lembra A Marca Que Ele Essa Da Da Bom Então Tem Algumas Diferencinhas Nos Valores Para Vocês Trabalharem E Aí Olho De Soja Não Tem Diferença Não Agora Dependendo Do que Você Vai Fazer É Melhor Que Você Faça Um Trabalho Com A Própria Gordura Vegetal Uma Fryer 32 De Preferência E Aí Você Tem Muita Variação Tá Michael Quando Você For Comprar Vai Tem Muita Variação De Local Para Local Ok Boa noite Para Batata Palito Então É Gordura Mesmo Tá Bom Trabalho Com Gordura Composta Você Vai Ter Uma Boa Produção Aí Para Fazer O Trabalho Pode Misturar Óleo De Soja Com Óleo De Algodão Não É Não Vale Poder Pode Você Pode Fazer Mas Não Vai Fazer Muita Diferença Não Porque O Ponto De Fumaça Do Óleo Algodão Ele Também Abaixa Você Só Vai Reduzir Ele Pode Ser Interessante Você Acrescentar O Óleo De Soja Quando Você Tem Um Ponto De Fumaça Muito Mais Alto Que Aí Ele Não Vai Interferir E Se Baixar O Ponto De Fumaça Do Mais Alto Vai Baixar O Ponto Da Temperatura Ideal Que Óleo De Algodão Não Sei Se É A Mesma Marca Deixa Eu Ver Se Essa É Marca É Nem Sei É ICOFORT É Produzido Envasado Pela ICOFORT Então ICOFORT Temudo Ponto Com P.R De Uma Olhadinha Aí Que Vai Facilitar Deixa Colocar Nem Dá Pra Ser É É Mais Beleza Então Beleza A Diferença Lá Deles Vai Ser Que Esse Que Em vez De Flor De Algodão É Flor De Palma E Aí O Galão Ele É Vermelhinho Tá Bom Então De Uma Olhada Ela Super Barata Bem Conta Dá Pra Você Trabalhar É Melhor Que Trabalhar Com Óleo De Algodão De Girassol Qualquer Um Outro Tá Bom Tiago Tiago Aquino Falou Qual Melhor Gordura Para Batata Frita Batata Chips Então Batata Chips É A Palma Também Qualquer Segmento Que Vocês Quiserem Fazer Com Trabalho De Gordura De Preferência Pra Com Trabalho De Fritura De Preferência Pra Palma Se Não Tem Essa Opção De Palma Aí Você Dá Preferência Pra Gordura Composta Natural Beleza Aí Você Trabalha Gordura Composta Se Não Tem Gordura Composta Aí Você Entra Na Gordura Vegetal Tradicional Que É Essa Daqui É Segmento Das Fry Né Que É Essa Aqui Tá Fry Escrita Aí Depois Dessa Daqui Deixa Eu Ver Se No Outro Lá Tá Pronto Tá Bom É Aí Em cima Disso Aí Vocês Conseguem Trabalhar Aí Não Tem Essa Não Consigo Gordura Vegetal Aqui Que Que Eu Faço É Você Trabalha Com Gordura Vegetal Hidrogenada Resfriada Como É Resfriada É Aquela Que Fica Num Tablete De Gordura Que Fica Na Geladeirinha Lá Tá Você Pode Trabalhar Mas Ela Não É O Ideal Para Você Fazer Isso Não Tá Bom Ela Não É Ideal Ah Rafa Mas Por Que Ela Não Seria O Ideal Por Conta Do Custo O Custo É Muito Mais Lipídio Tá Ela É A Quantidade De Lipídio Na Gordura É Bom Mas Em Excesso Ela Vira Tipo Uma Manteiga Aí Que Acontece Ponto De Fumaça Galera Vocês Tem Que Entender Sobre Ponto De Fumaça De Gordura Importante Tá Quando Você Trabalha Com Um Ponto De Fumaça Muito Baixo Isso Interfere Na Sua No Sabor Da Sua Batata Na Coloração Da Batata No Cheiro Da Sua Batata Interfere Num De Outras Coisas Gordura De Palma Usa Só Ela Não Você Pode Passem Parcerizar Também Fazer A Dosagem De Óleo Tá Bom Ela É Muito Boa Cara Normalmente Ela É Muito Boa Não Tem Muita Necessidade De Fazer Não Você Vai O Óleo Vai Baixar Um Pouquinha Qualidade Da Sua Gordura No Ponto De Fumaça Mas Tem Rendimento A Gordura De Palma Não É Tão Barata Em Si Né Então Vocês Tem Que Verificar A Questão De Custo Se Foi Interferir No Seu Custo Aí Sim Vale Essa Pastealização Fora Isso Não Vale A Pena Fazer Essa Mistura Não Tá Bom Então Pensa Nisso Aí Verificar O Compensa Pelos Resultados Finais Então Assim Isso Compensa Verdadeiramente A Rogério Tá Fazendo Certo Ali E Também Além De Compensar No Resultado Final A Quantidade De Produção Que Você Consegue Ter Ela É Incomparável A Qualquer Gordura Como Essa Da Aqui Tá Então Vale A Pena Vocês Trabalharem Com Ela E Pesquisa Procura E Tá Uma Sacada Massa Aí Poxa Não Tem Na Minha Cidade Gordura De Palma Ninguém Vende Aí Eu Te Pergunto Tem Quantas Empresas Ali Que Trabalham Pastel Salgado Frito Essas Nacionetes Hamburguerias Pizzaria Tudo Que Trabalha Com Coisa Frita Até Mesmo Com A Própria Batata Quantas Delas Tem Na Sua Cidade Já Tem Um Monte Aqui Se Esses Caras Se Não Você Não Está Encontrando Esses Gordura Diferente Pode Trazer No Na Finalização Do Produto Você Pode Ser Até Um Representante Dessa Marca Eu Fiz Muito Isso Aqui Em Brasília Uma Das Partes Que Tinha Na Minha Distribuidora De Alimentos Era Isso Aí A Galera Comprava Que Não Comprava Gordura Não Sabia Aí Eu Trouxe Na É Eu Tinha Já Uma Distribuição De Tornar O Representante Dessa Marca Aí Na Sua Cidade Como Você Vai Comprar Para O Seu Estoque Você Pode Comprar E Revender Ali Para Essas Pessoas Também Tira Uma Margem Boa De Trabalho É Massa Demais Você Fazer Isso Também Tá Bom Vai Uma Sacada Aí Outra Coisa Importante Também De Acontece A Gente Tá Nesse Perí De Coronavírus Aí Batata Batata Você Tem Que Fazer Compra Tem Que Esterilizar Limpar A Gordura Tem Que Limpar As Embalagens Comprou Celava Faz Aquele Que Encheção De Saco O Tempo Todo Ali É Legal Para Saúde Tem Que Fazer Todo Mundo Faça Tá Aí Que Acontece Isso Te Dá Um Trabalho Mais Um Trabalho E Tem Pessoas Estão Passando Alguns Produtos Para Poder Fazer A Limpeza Do Negócio A Assepsia Da Melhor Form Possível E Que Acontece Todas As Gorduras Elas Têm Um Código De Barra Ela Tem Uma Validade Que Ela Vem Impressa Aqui Na Validade Tem A Data De Fabricação E A Data De Validade Aí Que Que Acontece Essa Data De Validade Quando O Pessoal Passando O Produto De Limpeza A Data De Validade Está Sumindo Tá Aí Quando Está Fazendo Preparo Isso Aqui Some Se A Fiscalização For Na Sua Loja E Você Estiver Utilizando A Gordura Desses Barris Sem A Data De Validade Sabe Que Vai Acontecer Com Você Você Pode Ser Multado Por Isso Aí Tá Certo Então Você Tem Que Tomar Muito Cuidado Nessa Higiene Para Não Atrapalhar Seu Negócio Não Ser Responsabilizado Por Uma Coisa Que Não Está Errada Você Fez Uma Limpeza Como Exigido Mas Acaba Pagando Um Preço Desnecessário Então Toma Cuidado Com Ativalidade Para Passar O Alto De Passar Os Produtos Aí Não Apagar Esse Trem Se Fiscalização Chegar Eles Vão Exigir Isso De Você E Você É Penalizado Tá Então Toma Cuidado Com Isso No ranking As Fritas Com Petiscos Batata Recheada E Rostis São As Mais Lucrativas Para Delivery Rosane Perguntou No ranking Batatas Fritas Com Petiscos Batata Recheada E Rostis São As Mais Lucrativas Para Delivery São Uma Das Mais Lucrativas Sim Elas São Mais Lucrativas Rosane Também Pela Montagem Do Prato Que É Muito Fácil Você Fazer E Também Pela Questão Do Da Agilidade O processo De Preparo É Muito Simplificado É Muito Fácil Você Comercializar A Entregabilidade Para O Cliente É Massa Facinha Ali Transporte Logística Você Não Depende De Uma Estrutura Muito Grande Então Isso Não Onera Muito No Valor Do Produto Então A Capacidade De Vender Já É Grande Já É Produto Massa Para Venda Eu Tenho Que Lembrar Que As Câmeras Estão Em cima É Que As Câmeras Estão Distantes De Mim Aqui Eu Estou Olhando Só Aqui Para Baixo Nem Olha Para Para Vocês Aí Isso Onera Menos Fica Menos Oneroso Na Pega Para O Cliente Né Então É Tem Que Tomar Um Cuidado Com Isso Aí Mas Respondendo Só A Pergunta Mesmo Né No Rank As Fritas Recheadas As X São Sim Uma Das Mais Lucrativas É Não Só Para Delivery Mas Para Qual Que Processo De Preparo Qual A Temperatura Ideal Para Fritar A Espiral Com Gordura De Palma Não Muda Nada Tá A Temperatura É A Mesmo No Processo De Esse Daqui Vamos Lá Você Consegue Trabalhar 250 Graus De Temperatura Vai Mantelar Trabalhando Vai Começar Ponto De Fumaça A Partir Dos 250 Graus Essa Gordura Frye Aqui Você Vai Trabalhar Com O Óleo De Algodão Aí O Ponto De Fumaça De 220 Se For Trabalhar Com Óleo De Soja Aqui Que Essa Aqui É Marca Soja Por Exemplo Ele Já Tem Ponto De Fumaça Começa A Partir De 170 160 Para 170 Graus Depende De Alguns Alguns Variam Muito Isso Olha Uma Bosta Né Aí Você Nunca Sabe O Depende Dessa Temperatura Para Fritar A Batata A Diferença É O Ponto De Fumaça Para Não Interferir Na Qualidade Do Seu Produto Tá Bom Então Esse É Que Você Tem Que Tomar Cuidado Independente Se é Gordura Vegetal Se é Palma Qualquer Uma É A Sua Temperatura De Preparo Do Prato Que Você Tem Que Tomar Cuidado E O Ponto De Fumaça Da Gordura Que Você Tá Trabalhando Ou Do Óleo Se Ele For Muito Baixo Aí Você Começa A Queimar Tem Um Óleo Satânico Que Ele Se chama Vila Velha Pelo amor De Jesus Cristo Não Compre Aqui Lá Me Ensinar O que Aquele Óleo É Ele É O Óleo Que Ele Pega O Óleo Não Vou Falar Não Tem Nada Vali Que A Vida De Não Eu Falar Que Só Vou Indicar Que Por Minha Experiência De Trabalho Não Vale A Pena Trabalhar Com Ele Ponto Já Tinha Decidido Trabalhar Com Atacado Só Com Congelada Que Bom Legal Vai Valer A Pena Tá Congelada É Massa Também Tá Pessoal Para Distribuição Então Pega Fornecedores De Delivery Pessoas Querem Montar Um Negócio Mercadinho Mercearia Lanchonetes Restaurantes Hotéis Food Truck Barraquinha Food Bike Taca Geral Para Todo Mundo Faça Um Produto Top De Linha E Vende Para Todo Mundo Fechou Eu Faço As Recheadas Numa Embalagem De Alumínio Para Ir Ao Forno E Transformo E Transporto Na Isopor Para Não Desmanchar E Chegar Quentinha Para O Cliente É Uma Boa Opção É Deve Ser Um Prato Bem Bonito Que O Custo Disso Fica Muito Alto Primeiro Que Você Está Assando Na Embalagem Inadequada Para Isso A Batata Tem Que Assar De Forma Ela Liberando A Umidade Dela Para Que Para Que Ela Gere Aquela Casca E Dê O Máximo De Purê Hidratado Isso Aí Eu Não Sei Nunca Vi Se O Prato Talvez Você Tem Um Processo De Preparo Que Eu Não Conheço Mas Estou Falando Do Que Eu Já Fiz Com As Embalagens De Alumínio Aí Ficava Igual Aquele Negócio De Pão Lá Então A Batata Embaixo Ainda Ficava Com Umidade E A Batata É Para Ficar Assada Liberar A Umidade E Se Acredito Que Você Já Perde Um Pouquinho Ali Sua Batata Fica Com Umidade Lá Dentro Então Ficou Com Umidade Você Já Não Tem Aquele Sabor Do Purê Original Segunda Coisa Você Tem Uma Embalagem Desnecessária Então Se Não Precisava Você Está Com Embalagem Desnecessária Ali No Processo De Embalagem Desopor Isso Vai Onerando No Seu Custo De Produção No Seu Trabalho Que É Pegar Aquela Batata Colocar Em Cada Bacinha Aí Depois Daquela Bacinha Vai Para Outra Forma Que Poderia Direto Para Forma Vai Pro Processo Trabalho E Pronto Aí Depois Vai Para Outra Embalagem E Assim Sucessivamente Aí Você Teve Que Comprar Comprou Gastou Dinheiro E Vira Um Um Monte De Coisa Necessária Tá Ao Meu Entender Não Conheço Seu Processo Preparo Mas Ao Meu Entender Não Tem Qualquer Necessidade Para Isso Aça Batata Direto Para Dar Aquela Cascona Bonita Da Batata Recheada Ali Depois Disso Rasgou O Trem Recheou Pronto Aí Fica Aquela Casca Que O Cliente Consegue Pegar Até Na Tem Um Maranhense Eu Vindo Aqui Aí É Mais Ou Menos Isso Tá Rosane Então Toma Cuidado Para Você Não Gastar Dinheiro Desnecessário E Quando Você Poderia Ter Um Produto Mais Em Contra Para O Cliente Um Processo Trabalho Mais Rápido Isso Pode Acabar Atrapalhando E Define Olhos Finos Olhos Finos São Eu Faço Olhos Com Ervas Também Né Ervas Que E A Gente Pode Comer Aí Você Coloca Como É Alecrim Você Pode Colocar Dentro Desses Olhos Mesmo Só Que Aqui Eu Uso Olho Girassol Tá Bom Esse É Um Olho Um Pouquinho Mais Fino Aí Você Pode Pegar O Olho Girassol E Colocar Um Alho Um Dente De Alho Lá Dentro Mesmo Você Pode Colocar Alecrim Os Temperinhos Que Você Pode Usar Azeite Baratinho É Só Para Regar Para Não Grudar Isso Vai Trazer Um Sabor Mais Agradável Na Batata Lembrando Que O Ponto De Fumaça Da Batata Quer Dessa Gordura Do O Ponto De Fumaça Do Azeite Ele É Bem Baixo Então Tem Que Tomar Cuidado Com Isso Para Não Ter Problema Fechou Então Eu Faço Assim Por Que Eu Trabalho Com Workshop Agora Você Vai Fazer Uma Produção Em Grande Quantidade Atacada Não Tem Necessidade Não Mas Você Compra Até Mesmo Um Óleo De Algodão Um Óleo De Milho Aí Você Faz Um Temperinho Lá Com Ele Não Tem Tempero Nenhum Além Do Alecrim Que Eu Coloco Dentro O Alho E Pronto É Só Isso Mesmo Lembrando Que Na Que For Vender Pro Cliente Ele Tem Que Tá Consciente Que As Vezes O Cliente Tem Alergia Alho Não Gosta Ou Não Gosta De Alecrim Qual Que Coisa Parecida Você Tem Que Ter Consciência Qual É A Batata Que Tá Temperada Então Eu Faço Isso Mais Para Segmento De Workshop Para Fazer Uma Grande Quantidade Para Poder Comercializar Assim Não Vale A A Fora Isso É Só Misturar Passar Uma Lâmina De Gordura Já Era O Álcool De Cereais Pode Ser Adicionado Diretamente Na Gordura De Palma Ou Hidrogenada Qual A Proporção Não Qualquer Um Exceto Óleo Você Não Pode Fazer Como É Que Você Não Pode Esses Dois Caras Aqui Se Cai Água Na Na Gordura E Fica Pocando Lá Pra Que Negocinho Aí Vai Queimar Você Todinha Não Vale A Pena Não Exeção De Saco Aí Para Óleo Que Não Pode Agora Qual Que Gordura Palma Hidrogenada Vegetal Hidrogenada Gordura Composta Gordura Vegetal Hidrogenada Resfriada Qual Qual Não Tem Problema Não Aí A Quantidade Varia Muito Aí Vai Entre 5 E 10 Por Cento É De Álcool De Cereais Pra Cada Fritada Que Você Tem Tá Bom De 5 A 10 Por Cento Aí Você Pode Colocar Gratidão Pela Sua Presença Que Deus Continue Te Habilidade Seja Honesto E Ágil Tá Ou Íntegro Seja Honesto E Íntegro Onde Tu Colocar A Tua Mão E O Teu Entendimento Tá Essa Frase Eu Já Até Coloquei Aqui Escrevi Colei Nos Meus Cadernos Porque É Uma Coisa Que Faz Muito Sentido Para Seja Íntegro E Tenha Habilidades Onde Quer Que Você Coloque Suas Mãos E Seu Entendimento Então Tenha Integridade Aqui Tenha Honestidade E Crie Agilidades Sobre O Seu Trabalho Com As Batatas Para Que O Seu Entendimento Se Desenvolva E Que Você Tenha Sucesso Deus A Tchau Tchau Tchau